Vamos filmar o Mendes, o Mendes tomando uma bebida, no mundo artesanal, PEG, não existe cerveja artesanal, concorrente, existe um leque de possibilidades de ser explorado. É isso, e artesanal, PEG, é? Olha o Rodo, ele quer deixar esse cara aqui, desse tamanhozinho pra mim. Fala uma coisa aí Rodo, dê um alô aí, sei se é importante agora numa rádio. E o que é que você acha do futuro do futebol brasileiro? Infelizmente é promissor, infelizmente é promissor. E vem a cá, esse microfone aqui, você se sente bem com esse microfone aí? E aí, o Fandiver tá muito complicado, ele tem um inibidor de pensar aqui, não sei que diabos que tem aqui, mas... Mas tem uma solução pra você aqui, ó. Uma solução? Aí ó, desvastos. Puro mal, tío. Não é concorrente, não? Eu tava tocando ontem, mas... Oi? Eu tava tocando. Teve duas horas no show que me deu umas crises de solução. Estamos de volta com o nosso Happy Hour da Mega, trazendo aqui os nossos convidados. A galera do Distintivo, Blues também, Café com Blues...